Primeira leitura A leitura de hoje é tirada do livro da sabedoria, capítulo 7, dos versículos 22 ao capítulo 8, versículo 1. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, imóvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, bem-fazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo única, tudo pode. Permanecendo imutável, renova tudo. E comunicando-se às almas santas de geração em geração, formos amigos de Deus e os profetas. Pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem a primazia. Pois a luz cede lugar à noite, ao passo que contra a sabedoria, o mal não prevalece. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra da terra e com suavidade governa todas as coisas. Salmo responsorial retirado do Salmo 118 É eterna, ó Senhor, vossa palavra. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável como o céu. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. Porque mandastes, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Possa eu viver e para sempre vos louvar. E que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 17, nos versículos 20 ao 25. Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, O reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui, ou está ali. Porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Meditando a palavra de Deus A pergunta dos fariseus, Jesus responde que o reino de Deus está entre vós. Quer dizer, é a partir das próprias experiências que se percebe a presença do reino, e não nas minúcias da lei. Jesus quis dizer que ele próprio é a presença do reino. Melhor, Jesus é o reino de Deus, presente e atuando no mundo. Acolher Jesus, sua palavra e seu amor é receber em si o reino. O ensinamento dado aos discípulos nesta passagem, no entanto, é diferente daquilo que fora dito aos fariseus. Aos discípulos, Jesus adverte quanto aos falsos profetas do fim dos tempos. O dia do Filho do Homem, isto é, o dia da vida gloriosa de Jesus, é imprevisível. Apesar de Jesus ter vindo ao mundo, revelado o reino em sua pessoa e palavra, os discípulos compartilham, em certa medida, da incapacidade farisaica de compreender. Por isso, Jesus ensina sobre a necessidade de seu sofrimento da cruz, da morte e da ressurreição, para que os discípulos creiam e esperem a manifestação plena e universal de seu reinado e da salvação. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Curta, comente comenta. Tchau, tchau.